Música Os parlamentares da Comissão de Planejamento Urbano se reuniram na manhã desta terça-feira, 13 de abril, e apreciaram 16 projetos de lei. Entre as matérias aprovadas, uma do vereador Ranieri Barbosa, que autoriza taxistas do município a explorarem os veículos como espaço para publicidade. Da mesma forma que os ônibus tenham chamado Busdor, os taxis como aplicativos, também terão o direito de comercializar o seu vidro traseiro para publicidades, seja institucional e também que esta publicidade gere arrecadação para o município, porque vai ter exatamente as taxas de licenciamento. O segundo projeto do vereador Ranieri Barbosa, aprovado na comissão, institui no município de Natal o Cantinho do Vovô, espaço voltado para o atendimento diário junto aos idosos em situação de vulnerabilidade. Natal ainda carece de ter, inclusive, um centro de referência do idoso. E quando você pega alguns equipamentos públicos e puder destinar um espaço para esse público, quando carinhosamente nós denominamos a lei como Cantinho do Vovô, isso vai potencializar e dar oportunidades a este público a ter não apenas um espaço reservado para ele, mas gerar atividades para ele e serviços públicos de atendimento prioritário para eles. Implantar circos itinerantes em Natal. A iniciativa é da vereadora Divaneide Basílio e concede também benefícios para os artistas, como a criação da Escola Municipal do Circo e isenção de alguns impostos. O projeto foi aprovado por unanimidade. Nós sabemos que os artistas circenses têm uma dificuldade imensa, não tem políticas públicas voltadas para isso, e pelo menos eu não vejo o Brasil, o Federal, o Estadual e o Municipal. Então o que nós possamos fazer aqui a nível de Câmara para ajudar, estaremos sempre votando favorável. Para as próximas reuniões, a comissão deve abordar a regulamentação das zonas de proteção ambiental e o novo plano diretor de Natal. Já vamos começar a discutir, fazer um convite ao secretário do Meio Ambiente de Natal, Tiago Mesquita, para vir à comissão e começarmos a discutir as zonas de proteção ambiental que farão parte das discussões do plano diretor que está para chegar na casa daqui a, no máximo, dois, três meses, deve chegar aqui na Câmara Municipal de Natal, o plano diretor que obrigatoriamente passa pela regulamentação das EPAs aqui de Natal. As EPAs, ela é primordial para que o plano diretor aconteça. Não tem condições de votar o plano diretor sem as EPAs terem sido definidas. A gente precisa discutir elas primeiro e depois sim, quando o plano diretor chegar aqui a gente votar para o completo. A Cidade do Natal exige isso para os vereadores e a Câmara não pode se refutar a fazer tal papel.